Música Mesmo que tenha sucesso em sua contra-ofensiva, a Ucrânia ainda terá com o que se preocupar, já que autoridades ocidentais temem que Moscou convoque uma mobilização geral para reverter tal cenário. Vejamos alguns detalhes desta informação. Música Algumas autoridades ocidentais temem que uma contra-ofensiva ucraniana bem-sucedida force Vladimir Putin a convocar uma mobilização geral na Rússia. Isso é relatado pelo The New York Times citando funcionários dos Estados Unidos e de países da União Europeia. Isso pode acontecer se Moscou cometer um erro e, por exemplo, não fortalecer suficientemente a defesa local onde as tropas ucranianas darão o golpe principal, segundo a inteligência americana. Então a linha de frente nesta área não estará suficientemente protegida, o que permitirá Kiev desferir um golpe poderoso. No geral, o ocidente duvida que as forças armadas da Ucrânia sejam capazes de libertar completamente os territórios ocupados e os aliados de Kiev verão o sucesso da contra-ofensiva como o retorno dos principais centros populacionais ou infringindo um ataque que fará Moscou pensar nas perspectivas militares na Ucrânia. Os interlocutores do jornal, nos serviços de inteligência dos Estados Unidos, acreditam que o cenário mais provável para a primeira fase da ofensiva são pequenas vitórias para as forças armadas da Ucrânia. Como exemplo, o exército ucraniano poderia libertar parte dos territórios do Dombás ou expulsar a Rússia do sudoeste da Ucrânia. Até mesmo a liberação da central nuclear de Zaporizia pode ser importante tanto do ponto de vista estratégico quanto simbólico, observa o jornal. Outro objetivo importante da campanha de verão, citado pelos aliados da Ucrânia, é cortar ou estreitar o corredor terrestre para a Crimea, através do qual o exército russo se reabastece. Ao mesmo tempo, se as forças ucranianas falharem em capturar uma única cidade e a linha de frente não se mover significativamente, as autoridades dos Estados Unidos e da União Europeia considerarão a contra-ofensiva um fracasso. A Ucrânia lançou sua contra-ofensiva no início de junho e alguns relatos apontam que a primeira fase trouxe mais sucesso do que o esperado anteriormente na Casa Branca. Desse modo, o ritmo atual da ofensiva das autoridades americanas e esperança de que o exército ucraniano consiga chegar a Mariupol e Melitopol e também cortar o corredor terrestre russo para a Crimea, observou um colunista do The Washington Post. Washington espera que a contra-ofensiva ucraniana leve ao fato de que Kiev recuperará território estratégico, disse o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, anteriormente. Segundo ele, os acontecimentos no front afetarão muito as negociações futuras. Por sua vez, as autoridades ucranianas não anunciaram publicamente o que consideram o sucesso da contra-ofensiva. Ao mesmo tempo, o chefe do Ministério da Defesa ucraniano alertou que as expectativas sobre a contra-ofensiva planejada eram muito altas. As expectativas de nossa campanha contra-ofensiva são superestimadas no mundo. A maioria das pessoas está esperando por algo grande, disse o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, ao The Washington Post. As expectativas podem levar à frustração emocional, disse ele. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus